Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta no mundo de Reward, eu estava vendo aqui, alguma coisa errada com os banheiros, está linkado aqui, ó aqui não está linkado, aí está linkado agora, conferir tudo aqui, não está, esse está, esse não está, está perdendo o link sozinho, aqui está certo, aqui está certo, Beleza, ali é o Natan e a Juliana, e esse aqui, está certo, coquetel molotov, beleza, estou pesquisando o ar condicionado, é isso, é isso e vamos acelerar, Preciso de madeira, vou pegar uma madeira aqui, boa, preciso também de aço, a Lady se eu não me engano, ela é responsável por isso, Vou colocar, vou pegar um aço aqui, Aí, de aço, Bora, Tem bastante no chão, Eita, o bicho pegou, Estou deixando usar medicina boa, né, agora já foi, Bastante aço agora, Juliana, mete bronco, Fiz essa parte aqui, preciso terminar as paredes, ah, ela está terminando a Juliana, a Juliana é, é ninja, Mais um quarto pronto ali, Tem aço já, o que eles não estão, acho que não está chegando a energia do outro lado aqui, né, Eita, comei um cerco, Tomei nada que eu não vou deixar, Tem que ir para lá o mais rápido possível, o que eu tenho aqui de arma, Quem está armado para começar, Juliana está, o Jackson não está, Está armado, está armado, está armado, Murilo não vai que além dele ser lutador, ele é meu médico, Vai lá, pega a arma, Jackson, Vamos pegar esses caras, Deixar eles fazerem esse cerco não, Para atirar eu também sei atirar, mano, Fiz na cabeça, vacilão, Não vou vacilar, igual na outra série não, que eu deixei os caras fazer o cerco, E rapaz, os caras vieram para a porrada, Pegaram o Lennon, Bala neles, E vai fazer o cerco o que, rapaz, Olha lá Murilo, resgata o Lennon, Murilo não, a Lady, Resgata o Lennon, E vocês voltam a trabalhar, Vai fazer o cerco o que, maluco, sai fora, Ainda deixam as comidas, obrigado, Quero aço, obrigado, 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 quero tudo, Vacilão, A Lady está irritada, Espera aí que o rapaz aqui está machucado, Ninguém vai tratar dele? Já tratou, Caramba que diferença do último cerco que eu tomei, Na outra série, Beleza, Pesquisa de ar condicionado está quase lá, Acho que eu estou sem madeira, porque o meu podador, Ah, a Lady eu estou colocando ela para minerar, mas ela não minera, Era um atavais que tinha que estar minerando, Não dá a ver o que eu estou fazendo, Dois aqui, E um aqui, Aí, bora, vamos pesquisar a bateria, Botou os cabos ali, né, Nessa parte do meio aqui, Eu tenho que pôr telhado, senão vai começar a dar curto nessa porcaria, O que que eu fiz aqui mano? Bando de telhado, Aqui, E aqui, Roupas rasgadas, o pessoal está reclamando da roupa, Eu acabei de entrar no verão, tá, O Lennon está tão zoado assim, Ah tá, ele acabou de, Tomar o cerco isso aqui, Não quero essas porcaria, Se eu quero, se eu quero, O que que a Artemis não está indo buscar as coisas? Estou dormindo, Tem coisa lá para pegar mano? Munição, Comida, Dinheiro, Arma, Tá, vamos começar a parte da refrigeração, Então, enfim, né, Vou colocar dois refrigeradores aqui, ó, Dois refrigeradores, Já vamos definir nossa área de estoque de comida aqui, É aqui mesmo que eu quero pôr o refrigerador, Não é, porque aqui eu vou fazer uma área de bateria, Passa aqui embaixo, não tem problema, Vamos pôr aqui para proibir tudo, Permitir alimento, medicamento, drogas e matéria vegetal, Prioridade preferida, Tem aço lá? Tem aço, Matabás está largando o braço lá, Minerar logo isso aqui assim, Depois já minera aqui também, Pega essa Jade, Ah, tem mais aço aqui, né, Minerar aqui também, Ótimo, Agora sim, agora vai, O cara vem fazer esse cerco aqui, mano, Maluco, Hum, por que que não tá vindo queimar os corpos, O que que tá acontecendo? Eita pomba, Fizou na armadilha, Coitada, Vai virar rango, E aí Juliana, Não tá construindo por que, O aço tá lá no chão, Daqui eu vou, Mas que raiva que dá disso aqui, Aí, Tem que vida selvagem, Ela já tá na metade, Eu preciso da bateria já, Ah, O negócio tá evoluindo rápido, A Juliana tá me tendo bronca já, Fisco de colapso, Não, Tá todo mundo bem no humor, A Juliana vai se curar, Ah tá, Eu tinha que pôr pra limpar, Tá apodrecendo já, Beleza, Tá evoluindo rápido agora, Pronto já os dois refrigerador, Vou colocar menos 9 aqui nos dois, 15 graus, 14, Como é que vai dar esse espaço todo aqui? 11, 10, Só de mais um, É, Não deu não, Diminuir mais 10 graus, E no 19, E no 2, Eita, 15, Tá aumentando, Eu acho que eu tenho que pôr mais um refrigerador, Temperatura lá de fora, Tá 41 graus, Ô louco, Beleza, Tá estocando lá o medicamento, Alimento, Eu tenho que precisar de mais um, Um componente, Tenho 10, Eu vou cortar a árvore, Enfim né, Eu queria que eu viesse buscar essas coisas aqui, Artemis, É, Deveria ir buscar né, O que você lavar agora, Ó os corpos ela removeu, Vou pegar a madeira, Ah, Beleza, Agora voltou ao normal, Enquanto eu não pegar as baterias, Vai ficar complicado, Olha, Tem mais Jade, Por se que era só 2, Beleza, Aê Juliana, E agora, Será que baixa a temperatura aqui, Ou não baixa, Ótimo, Bateria, Agora vamos para a pasta de nutrientes, Enfim, Combido psico, Gatos se juntaram, Mano, Quem precisa de gato, Vocês estão malucos, Energia né, Baterias, Quantidade de bateria, De aço e componente, Aço eu tenho, Componente, Acho que eu também tenho, Preciso de 2, 2, 4, 6, 8, De 20 componentes, Preciso de pedaço de nave, Vou ter que minerar componente na tela, Minerar aqui, Minerar aqui, Tem mais aço aqui, Bom, Onde mais tem componente, Preciso de pedaço de nave, É mais fácil né, Tem mais componente ali, Mas por enquanto, Vamos ficar, Preciso de carga, Opa, Ótimo, 9 componentes, Obrigado, Tá precisando, Acabou de, Gatos se juntaram, Quer saber de gato, Rapaz, Falta baronesa, Chamada Lilith, 8 artilheiros, Não, Sai fora mano, Vai dar um rolê pra lá, Não vai saber de zica não, A leite tá no osso né, Que tá incomodando ela tanto, Tumbido psíquico médio, Menos 22, Que onda de calor, Aí lascou hein, Agora lascou, Lascou bonito, Arquiteto, Temperatura, Refrigerador passivo, Vamos ter que colocar um em cada quarto, Na verdade eu não preciso de um em cada quarto, Acho que se eu colocar só em dois, E colocar a saída de ventilação, Entre os quartos, E aqui a mesma coisa, Colocar a saída de ventilação aqui e aqui, E um refrigerador em cada cômodo e aqui também lascou né, Tem que colocar um aqui e um pra você, E uma saída de ventilação também, Juliana, Juliana, Mathe bronca filho, É você, Prioriza tudo, Vai lá, Trabalho, Quem mais tá na construção aqui, Matavaz volta pra construção, Ajudar, Ixi a lady, Fúria, Mexeu com o bicho errado, Toma, Ainda tá em fúria, Você ainda vai embaçar na dela, Juliana, minha filha, Não é pra construir bateria não, Prioriza os, Refrigerador passivo, Eita, Os caras vieram cheios de dinossauros, O calor vai, Vai pegar, Já tá pegando, Tá 53 graus do lado de fora, Eita, O que aconteceu mano, O que que aconteceu? Ixi a lady tá atacando os cara, Não deixa não, Põe ela pra dormir, Põe ela pra dormir, Aí, Obrigado, Pronto, Tá resolvido, Tá resolvido, Quase igual, Calma aí pessoal, Não foi nada, Pô, Vocês tão querendo me lascar mesmo né, Olha lá Murilo, Desgata a lady, Nossa, Onda de calor, Barulho, Oxi, Marinho, Barulho tá louco, Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, Senão eu tô lascado, Temperatura interior quente, Matava, Termina as construção aí mano, Dumbido psíquico acabou, Ainda bem porque, Canagem né, Gerador passivo não tá dando conta não, Sangrando, Olha Juliana, Come e volta a trabalhar, Caramba, Não tá dando conta o refrigerador passivo, E aqui deu, Deu nada, Tá com 41 graus, Tem que meter refrigerador passivo em todos os cômodos, É isso mesmo, Não precisa que ninguém mora aqui, Vamos ver isso aqui, Pelo menos tem as baterias agora, E a temperatura aqui, Caramba, Tá difícil de baixar essa temperatura aqui, Porra, O ovinho tá exigente, O que é isso aqui que ele tá carregando, Pode dar água, Deu tudo de uma vez, Ô meu filho, Prioriza isso aqui, Prioriza, 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 E a Juliana também, Prioriza tudo, Beleza, Acho que, Tá bom por esse episódio, A gente se vê no próximo, Valeu, Ih caramba, O cara caiu ali, Resgata o cara, Resgata o cara, Eita a temperatura aqui, 46 graus cara, Eita, Saúde, Não, Mas não é por causa da temperatura não, Resgatou o Murilão, Qual que é o problema do Murilo, Do Jackson, Quer dizer, Insolação mano, Sério, Juliana, Prioriza isso aqui, Vai dar muito ruim, Vai dar muito ruim, Caramba mano, Parece uma hora, Para fazer uma onda de calor, Durou 22 horas, Provavelmente insolação, 49 por cento, Fazer um chapeuzinho de cowboy né, Deixar esses negócios prontos, Para quando acontecer esse tipo de coisa, Não vai dar zica, Como é que está a temperatura, 37, Beleza, 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 Resolveu, Baixando né, Pelo menos parou, Informação, Também aguenta só até 31, Mas fica difícil né, Porra Jackson, Como você mano, O cara da pesquisa, Temperatura aqui, 26, 26, 27, 35, 36, Acho que está resolvido, Pelo menos por enquanto, Beleza, A gente se vê no próximo episódio, Valeu, Isso, E, Falou, É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Para ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,